E veja a vida estar tão perto Prove a paz não estar tão longe Cabe as sombras que não seguiam Quebrou o cristal do nosso corpo Ao chão Ao chão E veja a vida estar tão perto Prove a paz não estar tão longe Cabe as sombras que não seguiam Quebrou o cristal do nosso corpo 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 Não importa que ele cresça Quebrou o cristal do nosso corpo 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 Meu sonho de então te ver Esperando amanhecer Eu vou respirar bem Você já conheço tudo Sonho de não Mas ter De sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conheço tudo Você já conheço tudo Você já conheço tudo Você já conheço tudo Os problemas vão vir Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho Desculpei Eu me lembro Mas nem a outra vez Ansiosamente espero Eu me lembro Quebrou o cristal do nosso corpo Tchau. 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 Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de rei e salvador, mas eu me atrevo a te cham Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tu és Santo Poderoso Deus Levantamos nossas mãos Te entregamos o louvor Nossos corações Consagramos a Ti Feito no Teu lugar Vem reina sobre nós Tu és Santo Poderoso Deus Levantamos nossas mãos Te entregamos o louvor Nossos corações Consagramos a Ti Feito no Teu lugar Vem reina sobre nós I'ma se dáram I é de vida Citarak moja 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 Citarak moja I é de vida Citarak moja Citarak moja Citarak moja I é de vida Citarak moja I é de vida Citarak moja I é de vida Música 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 Aleluia Aleluia Nós queremos sentir mais da tua função Santo Espírito derrama o teu poder Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus O teu amor queremos receber Nós queremos sentir mais da tua função Santo Espírito derrama o teu poder Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus O que o amor queremos receber Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 E até minha adoração Já não passa de canções E palavras repetidas Senhor, minha adoração Se tornou sequidão Se tornou um deserto Se tornou um deserto E até minha adoração Já não passa de canções E palavras repetidas Abre os céus do Senhor E deixa a chuva crescer Deixa a chuva crescer A terra seca está aqui A terra seca Sou eu Sou eu Jesus A terra seca Sou eu Deixa a chuva crescer Deixa a chuva crescer Deixa a chuva morrer Deixa a chuva crescer 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 E chanta, e chanta, esta é a cena 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 Eu lanço a sua voz 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 Mesmo falho me faz soltar Sobre as águas Deus proverá Toda a gente é varinha pra mudar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz soltar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olha por um pouco Eu vivo pela vista, não Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele sabe me amar Ele sabe me amar O teu perdão é tão emprego O teu perdão é tão emprego Ele sabe me amar Ele sabe me amar Tens liberdade a ti Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade a ti Espírito só Espírito só Deus proverá Tu és a minha luz A minha salvação A minha salvação E a ti Me renderei Se ao teu lado estou Ferro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Senhor Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu rir Pois eu sei que viver está E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre Reinarás Aleluia E aí Eu nada temerei Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. E ao Teu lado estou, fervor em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, oh Senhor. Oh, Tu és santo, oh Senhor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia! Vem, Jesus. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lutamos com arma de fé Nada irá resistir Enquanto adoramos Vendo aspirações Nosso Deus é vencido O sua voz O sua voz O seu trono 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 Obrigado.